Magão, tá com saudade de tu, Magão. Tá com saudade de tu, que segunda feriado você não veio, ontem eu não tava aqui. Você tava viajando ontem, né? Não que vim, mas agora tá de volta. Olha só, pra você aproveitar em todas as lojas do Armazém Paraíba, na loja e no site. É uma semana inteira de ofertas, mas deixa pra ir de última hora não, viu? Vá hoje aproveitar. Kit completo, kit 2 em 1, que é o secador mais a pranchinha, tá? Gama, viu? Preço que eu vou anunciar agora é do kit 2 em 1. Solta na telinha hoje por apenas, olha só, R$199,00 ou parcelinhas de R$19,90. R$180,00 é só um bicho desse aqui, ó. Se fosse pagar era só esse aqui. Aí, né? Um, aí leva o outro. Um kit 2 em 1. Pipoqueira também tá na oferta hoje pra fazer aquela pipoquinha. Detalhe, não utilizar óleo. Isso aqui não utilizar óleo. O coração agradece, o coração, né? O coração agradece. Bota só uma manteiguinha aqui em cima, aqui, ó. Aí só vira a manteiguinha quando derreter. Eita, já sai prontinha. Tudo certo. Pipoqueira também tá na promoção. Coloca na telinha hoje por apenas parcelinhas de R$9,90. Então, gente, corre pra nossa loja ou nosso site www.armazepb.com.br. Segue também a gente nas redes sociais. Tá tendo um... Vai ter um sorteio agora, sábado, no Instagram do Chico Paraíba. Chico Underline Paraíba. Chico Paraíba. Aqui, eu vou tá lá. Eita, vai aí, ó. Vai ser uma fritadeira. Vai ser uma fritadeira. Dez horas da manhã vai começar a live e o sorteio vai ser lá ao vivo. Chico Underline Paraíba. Chico Underline Paraíba. Segue lá baixando. Segue também o Armazém, arroba Armazém. Vem cá. Magão aqui é do povo. Diga assim, eu vou pro intervalo e volto já tratando de fila, muagem grande. Vai lá, chama o intervalo. Ctrl-C, Ctrl-V. Já desci tudo. Vai, tchau. Fica aí. Daqui a pouco eu volto. Tchau.